E olha, a história que você vai acompanhar agora é de tirar o fôlego. É sobre um empresário de Manaus apaixonado por aventuras. Ele escalou uma torre, sabe? Com mais de 100 metros de altura pra saltar lá do alto. O esporte é conhecido como base jump. Só que na hora H, o paraquedas que ele usava falhou. Um acidente impressionante, seguido de muitas coincidências e que terminou com um desfecho inesperado. Uma torre no meio da floresta amazônica. Um empresário apaixonado por estortes radicais. Um salto desastroso. Já na metade do caminho da queda, a gente já percebeu que tinha dado alguma coisa errada. Nessa hora, a gente se falou, o Eric morreu. O amazonense Eric Lira descobriu o paraquedismo em 2017. Depois de 150 saltos bem-sucedidos, o empresário decidiu testar os próprios limites e praticar o base jump. Nesse esporte, o praticante salta de prédios, pontes, montanhas, guindastes, qualquer estrutura que seja escalável e alta. Muito alta. Parabéns pelo 300. A antena que aparece nas imagens tem 120 metros de altura. Eric saltou quase do topo. O equivalente a um prédio de 36 andares. Repare que o pilotinho, essa espécie de paraquedas em miniatura, é acionado logo depois do salto. Mas o restante do equipamento não abre. São seis segundos de queda livre. É possível ouvir o grito do empresário. E o som do impacto contra o solo. O que vem a seguir é uma correria e pedidos desesperados de ajuda. Tito é quem grava tudo. Ele, Eric e Denis voltavam de uma pescaria quando o empresário decidiu fazer o salto. Ele topou levar nossa equipe até a torre, onde tudo aconteceu. Saímos de Manaus em direção a Itacoatiara, pela rodovia estadual AM10. A torre de comunicação fica no quilômetro 214. É a primeira vez que Tito volta ao lugar desde o acidente. A gente entrou com o carro aqui, né? Aí ele pulou. Ele pulou e foi subindo. A visão dos dois amigos era basicamente essa. Eles estavam posicionados próximo à rodovia, porque a intenção do Eric era aterrissar na pista. E era preciso alertar os motoristas para evitar um possível acidente. Se daqui de baixo já impressiona, imagina a visão do Eric a 109 metros de altura, sem nenhum equipamento de segurança, pronto para saltar no vazio. Quando eu vim correndo, o Eric estava aqui. Ele estava deitado meio que de lado, né? Aí eu olhei e vi que ele estava respirando, né? E ele estava suando muito. Eu comecei a abanar ele e falando, Eric, 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 para ver se ele tinha alguma reação, estimular alguma reação dele, né? E não toquei nele. Durante a entrevista, encontramos a equipe de manutenção da torre. Técnicos contam que colegas sofreram quedas bem menores e não sobreviveram. Algum amigo de vocês já se acidentou assim, de torre ou não? Já. A mim e companheiro, três. Três? Sobreviveram? Não. O acidente é tão impressionante que surpreende até praticantes experientes do basejump. Pô, feio o acidente. Tá vivo? Naquele momento, às nove e meia da manhã do dia 15 de setembro de 2019, a única certeza dos dois amigos era que Eric tinha morrido. Afinal, impossível sobreviver a uma queda dessas. Ele caiu exatamente aqui. Os dois amigos perceberam que ele ainda respirava. E, a partir daí, testemunharam uma série de acontecimentos que deram certo. O primeiro deles, o corpo foi amortecido pela rede elétrica antes de cair. O barulho da rede elétrica, pô, aí o barulho do corpo no chão. E, logo em seguida, depois que bateu o corpo no chão, aí ficava o barulho de rede elétrica, hum, e pegando fogo no meio do mato. A segunda coincidência estava a caminho. Uma ambulância passou por esse ponto da estrada poucos minutos depois da queda de Eric. O Tito, ele viu, primeiramente, a ambulância. Ele se jogou do barranco onde ele estava e tentou fazer parada. E não parou. A princípio, a ambulância não parou. E eu, assim, tipo que saí correndo atrás da ambulância. E eles viram o desespero meu e do Tito e decidiram parar. Essa foi a ambulância que fez a remoção do Eric. E aqui a gente encontra mais uma série de acontecimentos impressionantes. Uma mulher deveria ser removida para Manaus na madrugada de sábado para domingo. Mas, por não ser um caso grave, essa remoção só aconteceu na manhã de domingo, minutos antes do acidente acontecer. A ambulância, mesmo sem necessidade, estava devidamente equipada para dar os primeiros socorros ao Eric. E nada disso valeria a pena se a equipe não tivesse tomado a decisão de parar e ajudar. De repente, desceu um ramalho escorrendo do barranco com as mãos agitando e outro lá na frente. Quando eu percebi a situação, eu parei um pouco mais na frente e fiquei olhando para o retrovisor. E ele acenando. E veio só um, né? Então ele veio com o meu lágrima nos olhos, dizendo, por favor, salva meu amigo. Couve à enfermeira Adriana a decisão. Seguir viagem com a paciente que já estava no veículo ou parar e socorrer o acidentado. Ela parou. Foi a decisão certa. Quando eu cheguei, ele estava igual a um charutinho, todo enrolado no paraquedas. Ele tinha inúmeras fraturas no corpo, então tinha que fazer alguma coisa. Foi um trajeto de 40 minutos até o hospital mais próximo. O Eric, ele chegou em estado grave. É um paciente pós-traumatizado, né? Com múltiplas fraturas. Fratura de perna, antebraço, fêmur e com suspeita de traumatismo crânio encefálico. Mas os exames que poderiam confirmar a gravidade do estado de saúde do empresário só poderiam ser feitos na capital, Manaus. Tito teve que dar a notícia a Evelyn, esposa de Eric, por telefone. E aí, no final da ligação, ele disse, a gente vai precisar de um avião para tirar ele daqui. Um avião, um helicóptero, alguma coisa. Eu digo, mas por quê? Não dá para ele vir de ambulância, de carro? Não, Evelyn, não dá. Ele não tinha falado que o paraquedas não tinha abrido, né? Ele só disse que ele caiu. Amigos e familiares conseguiram uma UTI aérea, mas... Neste momento, o nosso aeroporto está interditado. Tivemos que arrombar o portão, que dava acesso, rompemos o cadeado, né? Ainda tinha outro obstáculo. As péssimas condições da pista, que comprometem a segurança de pousos e decolagens. Prova disso é que o aeroporto está interditado para aeronaves de asa fixa. Mas o piloto conseguiu decolar. E no total, entre o momento do acidente e a entrada de Eric no centro cirúrgico em Manaus, foram cinco horas. Os primeiros exames mostraram que Eric quebrou as pernas, o fêmur, os joelhos, pés, um dos braços, o punho e quatro costelas. Também sofreu uma fissura na coluna cervical e um traumatismo craniano. Danos que poderiam afetar várias funções motoras e cognitivas. Foram oito dias em coma. No primeiro dia que foi tentada suspender a sedação, ele teve um despertar agitado e teve convulsão. Teve sinais de crise convulsiva. Nesse dia, a médica conversou comigo, né? Disse, olha, melhor não esperar. Se eu fosse você, eu não esperava. Foi o primeiro dia que eu pensei realmente assim, nossa, não vai vir. Mas Eric acordou no dia seguinte. Ele já foi olhando pra mim, aí ele começou a querer chorar, eu digo, não, não vai chorar, não. Pode ir com força aí, nada de choro e vamos pra cima que a gente vai ter que lutar bastante. Ainda tem uma estrada muito longa pela frente. Nada de choro aqui. E eu saí e chorei fora do leio. Sem ele ver. Sem ele ver, mas de felicidade, né? No mesmo dia, a pequena Agnes deu os primeiros passos. Pai e filha dando início a uma nova caminhada. Quando eu acordei do coma, eu não sabia que eu tinha caído de uma antena, caído de cima de uma antena, sem o meu paraquedro abrir. Então, quando eu comecei, até com ciência das coisas, foi a primeira coisa que eu perguntei a Agnes. Como é que ela tá? Quanto tempo eu tô aqui dormindo? Quanto tempo eu fiquei longe? Que dia é hoje? Os 25 dias de UTI deram lugar a uma rotina pesada de fisioterapia em casa. Eric já consegue ficar em pé e caminhar com a ajuda de um andador. Voltar a andar é só uma questão de tempo. As dores são constantes, mas a cada dia ele realiza novos movimentos. O paraquedas, acredite, continua sempre por perto. Eles conseguem um paraquedismo. Eu já tinha mais ou menos um ano e meio, aí o Eric entrou no paraquedismo, a gente fez um salto junto, foi quando a gente se aproximou. Você não tem dúvida, ele vai voltar a saltar? Não tenho, não tenho dúvida. Nenhuma, nenhuma dúvida. Ele, quando ele abriu os olhos, eu falei assim, nossa, eu não acredito, esse cara abriu os olhos. Vai saltar? Vai saltar, vai saltar. Uma ideia que não agrada a todo mundo. Meu pai disse que depois daqui é para me investir no pingue-pongue, para me jogar tênis de mesa. E olha, que é melhor dar ouvido ao seu Josias, viu? Ele conhece bem essa história aí de sobreviver. Seu Josias foi vítima de assalto. Eu já tive uma experiência dessa há 20 anos, quando eu levei seis balas e me deram como morto. E agora o do Eric, eu espero que pare por aí e não venha para os outros filhos, entendeu? Essa tradição, o senhor não quer não. Espero que pare por aí. O empresário não se lembra do acidente, mas tem uma teoria. Quando eu saio e, se por um acaso o meu corpo faz isso, o pilotinho que deveria se inflar, ele está no meu vácuo. Ele não foi puxado. E aí ele não pegou o ar, ele não teve o ar suficiente para inflar e puxar o meu paraquedas. Eu tenho certeza que foi esse. Gustavo Areias é instrutor de paraquedismo, com mais de 4 mil saltos no currículo. Para ele, o acidente pode ter ocorrido por uma falha na dobra do paraquedas. Dá para ver que logo quando ele sai, ele já joga o pilotinho e aí na hora que o pilotinho infla, ele acaba não abrindo esses dois pinos aqui. Mais para a metade da queda ali que parece que saiu um pino e o tecido começou a sair, mas talvez o de baixo tenha ficado preso. Talvez ele tenha feito essa sequência aqui dessa fita com essas abas, ele pode ter feito errado e não abriu por completo. Difícil dizer o que causou o acidente, mas para as personagens dessa história, só duas palavras podem explicar um desfecho tão surpreendente. Foi um milagre. Foi Deus. Foi um milagre. Alguém lá em cima gosta muito do Eric. Eu penso que quando eu sair, Deus foi lá paraquedas não vai abrir, mas eu vou te segurar aqui.